É ranzo, né? É um ranzo! Eita ranzinha, pelão! O que que é isso, bebê? Pega leve, já chega daquele estilo Vai plantando gelo, é a tropa da Gênesis Já vai chegando na sua tela Nando fica com abaixo de HP Programa esquenta a granada por ali agora com o Love Vai dando aquela lançadinha insana Tentou a sorte, não conseguiu, o adversário à sua frente vai Sendo marcado Vai, ele não conseguiu tirar HP o suficiente Indo pra cima, não tem essa não, vai tentar aquela rajada Será isso mesmo? São dois, hein? São dois na sua frente O Nando ao outro lado, rilakite É o ranzo, vai chegando naquele estilo Vai na naipe, vem com o Felipe Vai indo pra cima do seu adversário, já vai com a carga extra Vai indo de qualquer forma Temos o Love pelo outro lado, vai levando a bala pelas costas Com o Nando, vai dando suporte, chega com ele no outro lado Temos aí com o Felipe também A carga extra na mão, já vai naquela programaçãozinha Indo pra cima, vai com o Ranzo Avistando por ali com o 122, HP vai permanecendo O Love vai tentando para a finalização, vai chamando Camagui Pode ele cair no chão, fica assim agora Felipe vai pra fazer a cobrança, acaba caindo E o Nando vai, não deu Tá na mão do Ranzo Tá na mão do Ranzo Se cair, elimina Ranzo Que isso, jogador É, se não fosse Olha Se não fosse o Ranzo agora Né A tropa da Gênesis estaria Eliminada A gente se inscreva no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto